As meninas! Muito demais, né? Aê, caiu um papelzinho. Sou malvado, amor. A Júlia é tranquila. Vamos parar. Não pode ir no nosso papai. Pode deixar. Depois eu quero mandar uma mensagem. Vai, vai logo isso. Ai, que frio. Que estampo. A Júlia. O Ducky que é isso, o Ducky? Ele voltou. Ele voltou. Agora a mensagem. Seja água. Vai. Não, é premiada ali. A torta. O Neto, Rudá. O cabelinho. Aê. Eu não posso falar, velho. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Pode jogar. Vai logo, gente. Sério. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai Rudá com você. Nossa, Rudá. Meu Deus. Vai tomar no final. O que aconteceu com o Ducky? A casada tá acontecendo com o Ara. Ela não tem nada a perder. Vai ser uma corte de água. Vai ser uma corte de água. Ela não tem nada a perder. Vai ser uma corte.